Salve galerinha, eu sou o Queiroz com mais um vídeo insano aqui no canal. Mano, hoje a gente vai estar assistindo o episódio número 11 de Ataque on Titan, beleza? Então, dá uma conferida aí se você tá inscrito no canal, se não tiver já sabe o que fazer. Deixa o like e comenta o que você tá achando aqui da nossa série, beleza? Bora pro vídeo! Erem Jäger usa seu poder misterioso de titã e enche a cabeça de seus companheiros soldados de milho. Episódio 11, A Luta de Trost. Não sei se consigo fechar o portão, mas farei isso. Contamos com vocês, jovens soldados. Mas vocês têm tantos heróis assim, senhor. A gente tem que ter que ver a murada doce. Vamos voltar, pra aquele inferno. Não! Eu não quero morrer! Eu quero ver minha família de novo! Erem? Quero um pouco. Obrigado, senhor. O que é isso, cara? É de menor, meu parceiro. Olha o exemplo. Me mata! Agora, vou explicar os detalhes da Operação Recuperada de Trost. O objetivo da operação é conseguir selar o buraco do portão destruído. Pra dizer como vamos fazer isso, eu vou apresentar este rapaz. Membro dos cadetes, Elin Jäger. Então não vamos ter que lutar com os titãs? É, me desculpa. Senhor, eu não quero parecer insolente dando sugestões. Tudo bem. Pode continuar a falar. Obrigado. Normalmente, os titãs respondem a um grupo de vários humanos correndo atrás deles. Então, se a gente usar um grupo grande de pessoas pra atraí-los pra um canto, acho que a gente pode tirar os titãs do caminho pra alcançar a pedra sem ter que lutar. Esperem! Não me façam exigir com vocês! Eu quero viver meus últimos momentos com a minha família! Isso não é nada bom. É verdade. Se não fizermos nada, acabaremos com tudo. Preparem-se, traidores de merda! Vou matá-los aí mesmo! Estou ordenando que todos aqueles que saíram sejam absolvidos de seus crimes. Aqueles que já vivenciaram o horror dos titãs não vão ter que encará-los de novo. Todas as pessoas que já passaram por essa experiência de estarem de frente a um titã podem ir embora. E quem quiser que sua família e amigos passem por isso, pode sair também. Parece que estão todos aqui. Vocês só têm uma missão. Devem proteger Eren e Eger e eliminar os riscos da operação. Esta provavelmente vai ser a parte mais difícil da operação toda. Acho que não é exagero dizer que o que fizerem lá vai decidir o destino da humanidade. Eren, você tem certeza de que está bem? Eu estou sim! Eren! Mikasa, é sério, eu estou bem! Eu estou bem melhor agora do que quando a gente estava cercado. Leve as coisas mais a sério, Eger. Mas eu estou nevando! Eu não estou acreditando. Eles deixaram o destino da humanidade nas mãos de um pirralho igual a esse. Fumaça verde avistada. O esquadrão de elite já começou a operação. Esse pode ser um pequeno passo. Se comparado com tudo que perdemos até agora. Mas, esse pequeno passo, esse passinho de nada, vai ser o começo do nosso ataque. Brabo, conseguiu se transformar. Se pensarmos como um corpo humano, não dá para acreditar que ele vai levantar aquela pedra. Mas, tenho certeza de que o Eren tem força para nos levar para frente. Eren? Perdeu o controle, cara. Deu ruim. Perdeu o controle, cara. Perdeu o controle, cara. Perdeu o controle, cara. Perdeu o controle, cara.